Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante esse mês de setembro Eu tenho a alegria de trazer-lhes Vários temas ligados ao Evangelho de São João A partir de uma publicação feita pelas edições paulinas O serviço de animação bíblica Muito bem feita Como ser discípulo e missionário A partir do Evangelho de São João Sabemos que esse Evangelho foi escrito Depois de um bom tempo de vivência das comunidades cristãs Então ele se baseia em temas A luz, a fé, a água, a vida E a partir desses temas É que são contados os episódios Da vida de Jesus E de seu encontro com as pessoas Um dos textos mais bonitos É o encontro de Jesus com o cego de nascença Está no capítulo 9 do Evangelho de São João O evangelista quer formar discípulos Que se tornem missionários E que também produzam, como diz o Evangelho de João no capítulo 15 E produzam muitos frutos A escolha de seguir a Jesus e nele acreditar Traz muitas dificuldades E a comunidade que estava por trás do texto de São João Ela sabia dessas dificuldades Quem optava pelo seguimento de Jesus Encontrava muitas reações pesadas, negativas O Evangelho de São João Tem um trecho que vai do capítulo 2, versículo 1 Até o capítulo 11, versículo 57 Que se chama Livro dos Sinais Dali para frente começa o tempo, a hora de Jesus Mas a parte dos sinais São sete sinais escolhidos pelo evangelista São João Que falam da obra que Deus realiza A atividade de Jesus que é o enviado do Pai Que traz ao mundo a boa notícia da salvação Na verdade, esses sete sinais são como que catequeses Para as pessoas se iniciarem no catecomenato No seguimento de Jesus Em preparação para o batismo Os sete sinais, os sete milagres contados Pelo evangelista São João Levam as pessoas que leem o texto do Evangelho Ou que o ouvem A tomar uma decisão Crer ou não crer Romper com o mecanismo que produz o pecado e a morte Para beber da água da vida Experimentar essa luz resplandecente Que vem com a morte e ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Em cada um dos sete sinais Narrados pelo evangelista São João Existem elementos que nos remetem à realidade do batismo No capítulo 9 O episódio do cego de nascença Toca no assunto da luz E Jesus mesmo se declara ser a luz do mundo Percebe-se Um crescimento Pouco a pouco No conhecimento De quem é Jesus E ao mesmo tempo Um conflito Que acontece Porque as pessoas se assustam E rejeitam Jesus Enquanto aquele homem Que sai da cegueira da escuridão Para a luz Aceita Jesus É um grande conflito Mas na vida de todas as pessoas Que querem acreditar No ressuscitado Que passou pela cruz Nós temos que fazer também Essa experiência O chamado livro dos sinais Tem o seu ponto final Na ressurreição de Lázaro Naquela revelação de Jesus Como salvador Mas o capítulo 9 Do evangelho de São João E depois você pode conferir na sua Bíblia Tem primeiro o fato Jesus Os discípulos Os discípulos Os cegos As reações dos vizinhos Em terceiro lugar O primeiro interrogatório Das autoridades São três O primeiro, o segundo, o terceiro interrogatório Depois Jesus se reencontra com o cego Este faz a profissão de fé E termina E termina O episódio Lá nos versículos 39 a 41 Do capítulo 9 De São João Comentando Que havia pessoas Que eram cegas Por não Quererem ver O texto do evangelho de São João Capítulo 9 Começa Com uma pergunta Por causa daquele homem Que era cego Rabi Quem pecou? Podemos nos perguntar O pecado É de cada um de nós Ou de todos Desde o nascimento? Os profetas E depois Jesus Afirmam que este ensinamento Não é verdadeiro A cegueira física Do pobre e do mendigo Não tem nada a ver com o pecado É um acidente de percurso Com uma finalidade Para quê? E não como uma consequência O porquê Mas nesse texto A cura do cego de nascença Será um sinal Que revelará Que Jesus É o filho de Deus E portanto Nós somos chamados A acreditar nele Os gestos de Jesus São muito simpáticos Ele usa a saliva E o barro Que nos fazem recordar A criação do mundo Vindo da argila Do barro E se apresenta Como aquele que o pai enviou Para recriar o mundo Na realidade O evangelho de São João Quer mostrar Que o batismo É uma nova criação E a unção com o barro Lembra a unção com o óleo do crisma Que acontece No dia do batismo da gente A nova criação Faz parte daquele tempo novo Messiânico Que os profetas anunciaram E um dos sinais Desse tempo messiânico Era a cura dos cegos Sinal de um tempo novo De um tempo de renovação Mas é bom a gente observar Que tem um grande valor Nessa história Dos cegos de nascença O contraste Entre a luz E as trevas Porque Se trata do contraste Entre aqueles Que realizam a vontade De Deus Seguindo Jesus Que é a luz do mundo E aqueles que o rejeitam Há um aprofundamento Importante Do assunto Da iniciação A vida cristã A cura É sinal do batismo Uma motivação De vigilância O discípulo Sabe que ele será Perseguido Como aconteceu Com Jesus Saibem que Antigamente A pessoa batizada Era chamada De iluminada Assim O ex-cego Que for iluminado Professa a fé Em Jesus Que é o Senhor Na verdade O Evangelho Conta a história Do cego de nascença Que é curado Mas quer provocar Em nós Uma reflexão A respeito Da luz E da cegueira O cego Enxerga Cada vez melhor E aqueles Que pensavam Ver tudo Cada vez Se tornam Mais cegos Porque não se trata Só de curar Esses olhos Mas deixar Que a luz Da fé Entra No coração Das pessoas O cego Se torna Discípulo De Jesus E testemunha Para anunciar Aquele que é O verdadeiro mestre Aqueles que eram Considerados Mestres da lei Somente Quem conhece Jesus Sabe Que ele vem Da parte De Deus Somente Quem entende Jesus Dessa forma Pode fazer As obras De Deus Inclusive No dia De sábado Na pessoa Do cego Se enxerga Um processo Do conhecimento De Jesus Ele é mestre Ele é enviado Ele é o profeta Ele é o messias Ele é o filho Do homem Ele é o senhor São títulos Que são atribuídos A Jesus Os vizinhos Duvidam Inclusive Da identidade Do cego Será que Alguém está Enganando Percebe-se Aqui O grande Conflito Que acontecia Entre as próprias Autoridades E aqueles Que estavam Abraçando a fé Nas primeiras Comunidades Cristãs E como As pessoas E as comunidades Progridem No conhecimento De Jesus Até o ponto De dizer Ele é o senhor Como espero Que todos nós Saibamos fazer Os fariseus Querem desacreditar Jesus Pois ele viola A lei do sábado O cego Curado Ao contrário Professa Que Jesus É um profeta Seria muito Interessante Se você puder Ler no livro Do Deuteronômio Capítulo 13 Versículos 2 a 6 Onde se fala Dos falsos Profetas Os fariseus Então Pressionam Os pais Do cego A negarem Os fatos Os pais Tinham medo Pois sabiam Que seriam Expulsos O cego Curado Declara-se Honesto Pois só pode Dizer a verdade Era cego E agora Está enxergando Partem Para a violência Com insultos E aquele Que tinha sido Curado É expulso Do meio Deles Chamando-o De cego Desde o nascimento Mostram A própria Cegueira Pois o cego Não era mais cego Continuar cego Mesmo diante Da luz É não ter fé É não Acreditar É autossuficiência Daqueles Que não querem Saber de nada Que questione O seu esquema Pessoal De pensamento E de poder O ex-cego Ao ser expulso Torna-se igual A Jesus Uma vítima Inocente E aí Este homem Se encontra Com Jesus E se dá A proclamação Madura da fé Eu creio O Senhor E cai de joelhos Em adoração No final da história Nós temos Jesus Os fariseus O cego Que tinha sido curado E acontece o julgamento Provocado pela atitude de fé Ou pela incredulidade Eu vim a este mundo Eu vim a este mundo Para um julgamento Afim de que os que não veem Vejam E os que veem Se tornem cegos O pecado Dos que dizem ver Não é tirado Pelo cordeiro de Deus Lembra-se Lembra-se que no início No início do evangelho De São João Jesus é chamado De cordeiro de Deus Por quê? Porque não querem acreditar E o pecado É mais ainda Denunciado São cegos Para a luz de Cristo O ditado popular Diz que o pior cego É aquele Que não quer ver E na liturgia Do batismo Baseado no texto Da carta aos efésios Existe uma expressão Bonita Desperta tu que dormes Levanta-te Dentre os mortos E sobre ti Cristo resplandecerá Portanto A pergunta fundamental A ser respondida Pelo cego de nascença Por você e por mim É Afinal de contas Em que você acredita? Permaneça conosco Meu irmão Minha irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Durante esse período Que precede o sírio Acontecem Nas várias cidades Que compõem Arquidiocese de Belém Muitas visitas Com a imagem peregrina De Nossa Senhora de Nazaré Dentro de poucos dias Por exemplo A região episcopal Menino Deus Será Um giro Com a imagem peregrina Por todas as suas paróquias Entidades Escolas Universidades As prisões Tanta gente Quer receber a visita Da imagem peregrina Eu tenho insistido Que toda a organização Dessas visitas É sempre em cargo Da diretoria do sírio Algumas pessoas Me telefonam Me procuram Ah o senhor podia interceder Para que aconteça Uma visita Em tal entidade Nós temos muitos católicos Ali presentes Graças a Deus Mas eu digo a vocês Que a delegação Para resolver Essas questões Os horários As marcações Das visitas Eu faço sempre Entregando A diretoria do sírio Porque eles tem As pessoas encarregadas E competentes Para fazer este calendário Peço a compreensão De todos Porque Dom Irineu e eu Nós acabamos como que Conduzidos Durante esta semana toda Estamos visitando As prisões Com a imagem peregrina De Nossa Senhora de Nazaré Estamos rezando Com as pessoas Estamos visitando E é tão importante Fazer isso Mas a nossa parte É fazer o anúncio Do Evangelho É rezar com as pessoas Deixando que A organização Desses acontecimentos Todos Esteja por conta Da diretoria Do sírio De Nazaré Você sabe que os padres Dedicam tempo Ao estudo Pois é Durante esta semana Terça Quarta E hoje Quinta-feira Os sacerdotes Todos Da arquidiocese Também com a participação De diáconos permanentes Dos seminaristas De filosofia E teologia Nós fazemos Um encontro De atualização Teológica Este ano O tema É a iniciação Cristã São três dias De dedicação Ao estudo Fazemos uma manhã Longa Até uma hora Da tarde Um tempo De estudo Bem intenso E muito participado E eu peço A vocês Que nos acompanhem Com a sua oração Para que os frutos Do encontro Que termina Hoje Possam se multiplicar Em nossas paróquias Especialmente Na organização Do trabalho Catequético Entre nós E agora Perguntas Que as pessoas Nos enviam Silvia Botelho Do telégrafo O que é o purgatório Silvia A palavra purgatório Quer dizer Purificação Purgar Quando nós morremos Nós temos Um encontro Com Jesus Logo em seguida A nossa morte Ao juízo E esse juízo Não é um tribunal Armado Mas é a luz Imensa Que é Jesus Certamente Ao perceber O que não foi De acordo Com o seu evangelho E nós Nós seremos Purificados Pela dor Naquele encontro Luminoso Com nosso Senhor O purgatório É exatamente Essa experiência De purificação Pela força Do mistério Do próprio Cristo Isto é o purgatório Luísa Carvalho Do bairro do Marco O Papa Francisco Mudou o olhar Da igreja Para os homossexuais Com essa atitude Como fica o tratamento Da igreja Com essas pessoas Luísa O catecismo Da igreja católica Foi escrito Bastante tempo Antes da eleição Do Papa Francisco E lá está escrita A norma Que o Papa Segue E que nós todos Temos que seguir Os homossexuais Pelo fato De serem homossexuais Não devem ser Discriminados E o catecismo Da igreja E também o Papa Declaram Que as pessoas Homossexuais Não são discriminadas Mas Nós afirmamos Que As ações De caráter Homossexual São contrárias A moral Da igreja São contrárias A moral cristã Não só católica Mas também Das outras igrejas Cristãs Nós temos a certeza Disso Quando o Papa Alguém perguntou Sobre os homossexuais Ele disse Quem sou eu Para julgar Eu não posso julgar As pessoas Mas tem que ser Verdadeiro Com essas pessoas Ajudando-as A fazerem Um caminho De santificação O catecismo Diz assim A pessoa Que é homossexual Pode se santificar Desde que ela Faça a opção Pela castidade Da mesma maneira Que eu vou dizer A um heterossexual Que a sua vivência Sexual Deve acontecer No matrimônio Se não Eu vou Ser favorável A fornicação Ao adultério A libertinagem A impureza A orientação É para A vivência Da castidade Seja para A pessoa Solteira Ou casada Seja para Quem é Heterossexual Ou A pessoa Que eventualmente Tenha Uma tendência Homossexual A atitude Da igreja Tem que ser De verdade E misericórdia As duas coisas Precisam Caminhar Juntas Maria do socorro A nossa igreja Tem um grande Trabalho Social Pediria para O senhor Em seus programas Falar de alguns Desses trabalhos Há poucos dias Uma pessoa Foi fazer uma visita Uma religiosa Irmã Carmen Trabalha conosco Ela foi Em preparação De coisas Do congresso Eucarístico E conheceu Aquele grande Complexo Ali Dos pobres Servos Da divina Providência Em Marituba O abrigo João Paulo II Hospital Ambulatório Escolas Serviços Sociais É uma coisa Impressionante Isso é um dos pontos Isso aqui é da Arquidiocese de Belém Não é que nós Sejamos agora Ricos Para dizer Temos todas Essas coisas Não é isso não Tudo aquilo Que nós temos Através Da própria Arquidiocese Das connegações Religiosas É para servir É para fazer O bem Pensemos Por exemplo Nas várias creches Que são Levadas adiante Pela paróquia De Nossa Senhora De Nazaré Aqui em Belém Pensemos Nos trabalhos Da Sociedade São Vicente de Paulo Nos trabalhos Realizados Pela Caritas Em Centros Que nos faz Que nos faz Colocar em relevo O bem Que é feito Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo Para o crescimento Do Evangelho Josilene Macedo De Quaracim A unção dos enfermos Perdoa os pecados A carta A carta de São Tiago Diz que A pessoa Que está enferma Deve chamar Os presbíteros Da igreja Para ungir A pessoa Em nome Do Senhor Para a cura E para o perdão Dos pecados A igreja Quando alguém Está enfermo Prudencialmente Ela faz assim Ela celebra O sacramento Da penitência Dá unção Dos enfermos E dá comunhão Para as pessoas Então Prudencialmente Ela atende A confissão Unge as pessoas E dá comunhão Porque na sagrada Confissão A pessoa tem A possibilidade Dessa abertura Da alma Do diálogo Da absolvição Dos pecados E depois recebe A unção Dos enfermos Eu passo na rua E vejo um acidente Tenho ali O óleo dos enfermos O que eu faço? Eu dou a absolvição Para a pessoa Da indulgência plenária E unjo A pessoa São graças Assim Graças sobre graça Para que a pessoa Receba o perdão De Deus E se apresente Diante de nosso Senhor Depois uma outra Pergunta Que veio sem Identificação Mas é apenas A igreja católica Discrimina os homossexuais Que eu reforço A resposta Que dei Agora mesmo A respeito Dessa questão Dos homossexuais Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso